Quem quer uma dinâmica aí? Fala pra mim. Eu adoro dinâmicas. Eu adoro dinâmicas pra que você, como profissional, entenda como o fisioterapeuta sinta na pele, como fazer com o seu paciente. E é esse conteúdo exclusivo pra você que é profissional, exclusivo pra você que deseja aprender, se tornar referência e se destacar na DTM, que eu preciso que você faça. Presta muita atenção. Olha só. Espero que você deixe a mandíbula relaxada, tá? E que você, a partir de então, coluna ereta, coluna ereta, e você faça a extensão da cabeça. Quem aí sentiu tensionamento na mandíbula para baixo? Dessa forma. Você já sente um leve tensionamento. Agora, se você pega a língua e empurra pra cima no palato, e apertando a língua no palato, eu quero que você estenda novamente. Vai lá. Quem achou mais difícil empurrando a língua também no palato? Foi mais difícil. O que isso traz? A conexão da cadeia miofacial média com supra-hióidos língua, afetando o posicionamento da cabeça e pescoço e todo o sistema estomatognático. Quem sentiu na pele isso? Agora faz o seguinte. Olha só isso aqui. Olha só isso que eu vou fazer pra que você tenha clareza. Agora eu quero que você, com as duas mãos, aperte o tronco pra frente e puxe para baixo. E agora, com a língua pra cima, estendendo a cabeça. Foi mais difícil ou mais fácil? Presta atenção. Foi mais difícil ou mais fácil agora? Possivelmente mais difícil ainda. O que isso quer dizer? Que a tensão só nessa camada média miofacial já é capaz de gerar restrição na cadeia muscular da cervical que vai afetar a língua, que afeta o sistema estomatognático. E a partir daí, agora, imagine você clonicamente, com essa tensão, tendo que mastigar contra essa resistência. Tendo que se movimentar contra essa resistência. Vai aumentar a tensão e geradores nessa região, sim ou não? Sim ou não? Veja, a gente tá só trazendo clareza pra vocês de forma simples, onde a gente vai aprofundar muito. Então, esses conhecimentos que não trazem pra faculdade, não trazem pós-graduação, só pra ter noção, quem aí já fez pós-graduação na área de DTM e nunca viu isso? E nunca viu isso? Coloca aí. Eu e nunca vi. Eu e nunca vi. Tem vários. Eu tenho vários alunos que dizem, Randy, a gente não aprende nada disso. Como é que a gente vai ter resultados? Se nem as pós-graduações estão trazendo clareza sobre o que é a ATM. Você fica sendo alimentado de um conceito errado de que a ATM é extremamente local. É oclusão, é disco, é músculo e só carácter. Por isso você entende o desespero. Por isso você entende a agonia dos pacientes. Você precisa emergir. Porque através das cadeias, desse tipo de cadeias musculares, você consegue realizar um melhor diagnóstico. A gente vai falar de diagnóstico. Eu vou falar sobre essa estrutura. A camada miofacial profunda. Se liga aqui. A gente tem, dentro da profunda, uma continuidade com o tórax, mas com os ligamentos intratorácicos mais posteriores. Os famosos ligamentos vértebros pericárdios e a cúpula do pulmão. E a cúpula do pulmão. Por isso, presta atenção, presta atenção, paciente de covid, pós-covid, com muitas dores de base cervical, com muitas tensões também, a nível de mandíbula, ATM, tensões no sistema mastigatório. E eu vou construir aqui para vocês. Caraca! E que depois que alguns dos meus alunos pegaram isso, mudou a chave e vieram trazer. Professor, eu atendi um paciente que saiu do covid e ficou melhor. Caraca! Professor, foi uma mágica! O paciente ficou doido! Enfim. Porque existe uma lógica, uma coerência nisso das camadas miofaciais da cervical. E elas funcionam em sinergia. É como se fosse uma onda mecânica. Você faz assim, ó. Faz assim, ó. E vem a inércia até meu cotovelo. É uma onda. E essa onda de tensão que vem do tórax vai para a cervical e afeta tudo. E afeta tudo. Então, diante dessa perspectiva, para que você consiga o melhor diagnóstico, quem tem dificuldade de avaliar o paciente com DTM e principalmente com cadeias musculares? É para que você comece a construir um raciocínio clínico onde você consiga ter clareza da causa e não da consequência. O sintoma é a consequência. O sintoma é o que o paciente grita. O sintoma é o que o paciente reclama. Mas não é o que você deve tratar. E eu digo a você, eu queria muito ainda na graduação ter tido esse conhecimento. ainda na graduação ter tido essa dificuldade. Por quê? Essa capacidade. Porque logo depois que você se forma, que começa a buscar mercado de trabalho, eu fiquei perdido e eu tinha um mercado na área de DTM. Deus abençoe a todos. Tudo de bom. Fui. 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 Fui.